Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, eu estou participando com um grupo de amigas lá no Instagram de uma collab que nós estamos trazendo sugestões de mesa posta para o Réveillon. Então cada dia uma traz uma sugestão e hoje é o meu dia. Então ao invés de mostrar a mesa pronta somente lá no Instagram, eu decidi montar a mesa juntamente com vocês aqui. Eu espero muito que vocês gostem e que vocês possam pegar alguma inspiração. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa aquele joinha do incentivo. Se inscreva no canal porque assim você não perde nada que eu posto. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar então agora? Coloquei aqui algumas opções. Olha, eu tenho esse jogo americano aqui que eu acho lindo, gente. Olha, todo trabalhado. Só que ele tem um problema. Ele não é muito grande, daí não dá para colocar um suplá ali, sabe? E eu queria muito usar esse suplá que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. E vamos ver o que eu consigo fazer, né? Outra coisa que o pessoal está usando bastante aqui, tanto na decoração quanto na mesa posta, são esses tapetinhos. Ó, eu tenho um branco e aí eu voltei lá na loja para ver se eu tinha, né? Mais três na cor branca e não tinha. Daí tinha essa cor aqui, achei que é uma cor neutra, fácil de combinar e daí eu comprei quatro. Vamos ver o que eu faço. Eu fiz essa composição aqui, ó, com esse prato branco. Então, eu coloquei o tapetinho, o suplá dourado e o prato branco. Agora, eu também tenho a opção de colocar um prato transparente. Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês. Olha só, agora, com o prato transparente, qual a opção que vocês mais gostaram? Com esse prato ou com o prato branco, gente? Separei aqui os talheres dourados. Tem algumas velhinhas que eu quero usar. Olha só, essa aqui, com esse detalhe na borda. E aqui, gente, eu tenho alguns vasinhos de vidro e eu lembrei que eu tinha esse conjuntinho aqui, ó, com cinco porta-velas, né? Só que um quebrou, fui abrir a caixa ali e vi que o pezinho de um estava quebrado. Então, eu tenho quatro. Peguei também essas taças aqui, ó, que tem também esse detalhe dourado. E essa outra taça, olha só que charme de bolinha. Ainda tenho que lavar, mas eu coloquei as coisas aqui só para ver se eu ia gostar. Agora que eu já sei mais ou menos o que eu quero, tirei tudo da mesa e eu vou começar com a decoração do centro da mesa. Daí fica a dica, né? Às vezes é mais fácil você montar a mesa e depois, né, a decoração do centro. Ou você pode fazer ao contrário, né? Fazer primeiro a decoração do centro e aí trabalhar, né, de acordo com a decoração que você fez. Você coloca a sua mesa. Aqui eu separei algumas coisas que eu quero fazer a decoração do centro da mesa. Eu tenho esses quatro vasinhos. Esses dois da frente eu tenho que lavar ainda. Tenho essas velinhas. Aqui atrás os quatro porta-velas, que eram cinco, né, e agora só quatro. E separei também esses vasos cilindro, que eu acho que vai dar uma incrementada aqui. Tenho que lavar ainda. E é isso. Vamos embora ver o que eu consigo fazer. Deixa eu mostrar para vocês as flores que eu comprei. Gente, olha só. Que coisa mais linda. Essas aqui, ó, eu comprei no supermercado e essas outras eu comprei numa floricultura. Trouxe essa daqui porque ela é uma ótima opção para preencher, né? E olha só isso daqui, gente. Que espetáculo. Dourada. Linda, né? E agora, mãos à obra. Vamos ver o que eu faço. Fiz aqui, então, quatro arranjos nesses vasos. E, gente, o mosquitinho, ele é fantástico. Além de ser barato, ele faz um excelente trabalho em preencher. Eu consegui distribuir dois buquezinhos que eu comprei no supermercado. E aí, eu acrescentei o mosquitinho, né, para ficar mais cheio e mais apresentável. Aqui, ó, eu tenho algumas folhagens que eu quero ver se eu faço um outro arranjo para colocar no aparador. Ah, gente, agora eu vou tirar essas folhinhas aqui do galho, ó, para poder colocar no arranjo. Eu acho que vai ficar bem legal. E agora, eu vou organizar as peças que eu escolhi aqui no centro da mesa, para a gente fazer a queda. E aí, eu acho que vai ficar bem legal. O que eu adoro fazer é misturar o estilo rústico com o estilo mais sofisticado. E eu lembrei que eu tinha essas velhinhas aqui, ó, só tenho três. Então, eu vou colocar aqui na mesa de forma que fique em harmonia. Prontinho, acabei de arrumar tudo e agora eu vou mostrar para vocês nos mínimos detalhes. Aí, gostei bastante, achei que ficou leve, sofisticada, gostei muito do resultado final. Ó, então, eu coloquei o tapetinho fazendo a função do jogo americano, o suplá dourado e o prato branco. Esse prato branco e o suplá eu uso no meu dia a dia, viu? Então, você também pode fazer isso, né? Usar as coisas que você tem para montar uma mesa lindíssima. O tapetinho, né? Barra jogo americano, está neutro por causa da cor dele e por causa da cor da minha mesa. Como eu falei para vocês, eu queria comprar um branco, mas quando eu fui na loja não tinha. E tinha essa cor, eu achei que ficou legal, ficou bem sutil, né? Decidi ficar com um guardanapo branco, simples. E aí, eu coloquei esse porta guardanapo que eu acho a coisa mais linda. Olha só a combinação de metais. Eu não quis limpar ele não porque eu acho legal dessa forma, tá? Olha o lacinho dourado, a coisa mais fofa, né? Então, eu usei os talheres dourados, coloquei aqui também o descanso para talheres. Eu acho que eu devia fazer isso também no meu dia a dia, viu? Porque eu acho tão prático, principalmente com criança. Coloquei a taça com esse friso dourado e eu acho que ficou bem legal aqui com a minha mesa posta. O toque com a folha dourada aqui, ai, ficou tão legal, tão especial. E olha que eu só coloquei duas folhinhas. E, gente, eu consegui distribuir os dois buquezinhos que eu tinha comprado no supermercado e o mosquitinho nos quatro vasos que eu tinha. Então, eu acho que ficou bem legal, né? A decoração do centro da mesa está variando em alturas e eu acho que isso fica tão interessante visualmente, ó. Eu fui espalhar as coisas que eu separei, né, para decorar de acordo com a quantidade que eu tinha para que ficasse em harmonia aqui na minha mesa. Nos vasos cilindro eu coloquei água em uma velhinha. Adoro esse efeito, acho que fica tão legal na mesa. E aí, como eu não tinha a velhinha própria flutuante, né, eu usei uma velhinha normal, só que eu tirei aquela parte do metal. E aí, ficou bem legal, gostei muito. Eu poderia até colocar mais duas em cada vaso para ficar ainda mais mágico. Agora, tá de dia, não dá para vocês verem direitinho, mas mais tarde eu vou mostrar para vocês com todas as velhinhas acesas. Eu ainda poderia colocar um prato de sobremesa ou de entradinha, mas como eu acho esse prato tão bonito, eu decidi deixar sem o prato de sobremesa ou entradinha e colocar o guardanapo ao lado. Eu tinha em mente usar uma toalha de lantejoula preta, que eu adoro e eu já usei em várias ocasiões, mas essa opção de usar o tapetinho também ficou super diferente, né? Eu gostei bastante. Eu não achei a toalha, por isso que eu não usei, viu? E agora, deixa eu mostrar para vocês, no todo, como ficou a sala aqui. Então, nós temos a mesa posta prontinha e atrás eu decidi trocar a decoração. Eu aproveitei o restante das flores e das folhagens e eu fiz essa arrumação aqui. E olha só que linda que ficou, combinou direitinho com a mesa, né? E agora eu vou contar um segredo para vocês. Aquele vaso ali, o aparador, não é um vaso, é uma suqueira, minha gente, que eu só coloquei a torneirinha da suqueira virada para trás. E aí, eu estou fazendo a suqueira de vaso. Eu fiquei com preguiça de pegar um vaso que eu tenho, parecido com esse, sabe? E a suqueira estava mais perto, então eu falei assim, ah, vai você mesmo. Eu acho que ficou muito legal, então fica uma dica também super válida para vocês, né? Usar o que vocês têm de forma diferente. Eu amo fazer isso aqui em casa, viu? Tirar proveito das peças que eu tenho, né? E, gente, então ficou assim, ó. Eu gostei muito do resultado. O que vocês acharam? Mesmo antes de escurecer, eu resolvi mostrar para vocês com as velinhas todas acesas. Olha só que legal que ficou. Eu acho que as velas, elas trazem um toque tão especial, tão mágico, né? Gente, e aí? O que vocês acharam da minha sugestão de mesa posta para o Réveillon? Na realidade, eu acho que essa mesa aqui ficou bem clássica, fácil de vocês recriarem. E o melhor que a gente pode usar em várias ocasiões, não somente no Réveillon, mas aniversário, batizado. Queria ressaltar também que eu usei todas as coisas que eu já tinha aqui em casa, então é muito legal a gente poder usar as coisas que a gente tem de formas diferentes, de maneira criativa, para montar uma mesa lindíssima. A gente não precisa gastar uma fortuna, né? Só ter um pouquinho de criatividade, meu povo. E é isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Como nós estamos no inverno e os dias aqui para mim são bem curtos, lá pelas 4h15 já começa a escurecer, então usar as velinhas faz toda a diferença. Gente, e por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão de mesa posta para o Réveillon, super clássica, mas feita com muito carinho, tá bom? Espero que vocês possam pegar algumas diquinhas para poder aplicar na casa de vocês, como eu falei. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe aquele joinha do incentivo, se inscreva no canal porque assim você não perde nada que eu posto. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, feliz Natal e um feliz Ano Novo. Que 2021 possa ser de muita paz, de muito amor. Um beijo aqui da minha casa para a sua. Tchau. 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 Tchau.